Tolerância zero para a violência contra a mulher. Durante uma solenidade para lembrar os sete anos da Lei Maria da Penha, a presidenta Dilma Rousseff recebeu um relatório com recomendações para reforçar o combate a esse tipo de violência e melhorar o atendimento às vítimas. Essa vendedora de Brasília, que pediu para não se identificar, tem 38 anos e é do signo de leão. Gosta de carros esportivos, de colecionar sapatos e perfumes e é fã da dupla Zezé de Camargo e Luciano. Mas tudo isso ela esqueceu durante 20 anos, tempo em que foi casada com um homem que a agredia constantemente. Era estuprada, torturada psicologicamente, ameaçada de morte e apanhava do marido. Eu vim lembrar disso agora com a nossa conversa, porque eu tinha até esquecido, entendeu? Era uma coisa que não fazia mais parte da minha vida. A gente fica refém, a gente está sofrendo, sendo torturada sem saber. E para fazer um diagnóstico da situação de mulheres como ela e ajudar a melhorar o atendimento a essas vítimas, uma CPI investigou a violência contra a mulher em todo o país durante 18 meses. O relatório revela que nos últimos 30 anos, 92 mil mulheres foram assassinadas no país, fazendo com que o Brasil fique em sétimo lugar numa lista com 87 países que mais matam mulheres no mundo. O documento traz 73 recomendações como alterações na Lei Maria da Penha e foi entregue nesta terça-feira, no Congresso, à presidenta Dilma Rousseff. Em nenhum outro momento do Parlamento Nacional viu-se gesto como este, que simboliza o compromisso da presidenta com a luta das mulheres brasileiras pelo fim da violência. Assumo com todos vocês, desde já, o compromisso de utilizar os subsídios concretos contidos neste relatório para aprimorar políticas que temos implementado e para combater de forma efetiva a violência contra as mulheres. Durante o discurso, a presidenta Dilma Rousseff destacou a importância da Lei Maria da Penha, criada há sete anos. Segundo ela, a lei criou bases para que as agressões contra a mulher passassem a ser tratadas como crimes. Uma das estratégias do governo para enfrentar a violência contra a mulher é o programa Mulher Viver Sem Violência. Lançado em março deste ano, o programa deve investir, até o ano que vem, 265 milhões de reais em ações de proteção e acolhimento. A Casa da Mulher Brasileira é a principal ação do programa e reúne serviços de apoio e assistência. A ideia é que cada capital do país tenha um centro desses e a previsão é de que essas casas comecem a funcionar em março do ano que vem. Esse é um crime, o crime contra a mulher, que deve envergonhar tanto os homens quanto as mulheres. Ser um enfrentamento é uma luta de todos nós, das mulheres, sobretudo, mas também dos homens. Porque esta é uma luta que une famílias, gerações e que deve mover governo e sociedade. Tolerância zero com a violência contra a mulher é o compromisso básico de qualquer sociedade. E nós devemos almejar isso para o Brasil. E nós devemos almejar isso para o Brasil.